Isso aí não precisa ter nenhum tipo de dúvida. Só mais um pouquinho, pedala só mais um pouco, Goutinho. Só mais 10 pedaladas que tá acabando. Porra, você tá? Só mais 5 pedaladas que tá acabando, não para não. Hein? Meu nome é Mariana, eu sou conhecida como Marianinha. Estou aí no mundo das aventuras, das jornadas, no meio do nada, em meio a tudo. Sempre, desde que eu tinha 16, 17 anos, pedalo. Nunca fui um atleta de ponta, mas sempre fui um atleta de desafios. E acredito dentro de mim, pela minha experiência e também pelas minhas vivências, quando o meu coração bate mais forte, que os desafios são realmente todos os estímulos que me chamam pra algum lugar. E venho tendo essa trajetória, em algum momento dessa trajetória, encontrei o José Elias e o Tiago Brou. E quando eu encontrei os meninos, a gente, de alguma maneira, conseguiu se encontrar nesses desafios. E o Tiago, dentro da jornada dele, da trajetória dele, é um cara que, pra quem o conhece, sempre depositou no outro a confiança absoluta do poder, da capacidade. E é por causa disso que hoje eu me sinto na possibilidade de enfrentar esse desafio gigantesco, que é a ideia de realizar um FKT, Fastest No Time, feminino. De maneira a fortalecer muito essa capacidade feminina, essa capacidade que a gente tem, que a gente quer, que a gente quer ser explorada, a gente quer ser levada ao máximo, mas de uma maneira diferente, porque somos todos diferentes. Então, a minha ideia sempre foi a partir desse desafio que o Tiago cumpriu e que me emocionou muito, que me trouxe pra um lugar muito importante na minha mente, dessa vontade realmente, assim, incontrolável de querer ir lá desafiar meus próprios limites. E a gente, junto com o Zé, o Zé me incentivou muito, e eu pensei assim, poxa, mas de onde que vai sair, né, essa questão, de onde que vai vir, como que eu consigo promover isso pra mim mesma? E aí eu pensei muito numa coisa que o Tiago sempre fala, e ele é essa pessoa, ele não tá aí só pra depositar a fala, expandir pra mídia, não é isso. Ele sempre fala desse princípio da humildade. E humildade não é humildade diante de um adversário, somente, a humildade para consigo mesmo, porque os grandes desafios, você conquista consigo mesmo. Você enfrenta com toda a humildade diante de você mesmo. E aí, querendo pedalar, e pensando muito nisso, pensando muito nesse desafio, porque quando a gente começa a pensar numa coisa gigante dessa, isso toma a mente da gente. A gente, claro, eu sou uma pessoa comum, eu trabalho todos os dias, eu sou personal trainer, eu dou minhas aulas, eu tenho meus alunos, eu tenho minha vida normal como qualquer outra pessoa. Mas, assim como algumas pessoas, os escritores, os artistas, os fotógrafos, as pessoas extraordinárias que são chamadas por algo incrível que tá na vida delas, eu acho que a gente que gosta do esporte é chamado por isso. E aí, pensando muito nisso o tempo inteiro, vivenciando a experiência mental de tudo isso que eu quero realizar sobre uma bicicleta, eu consigo, dentro dessa palavra da humildade do Tiago, acrescentar duas outras palavras. Que uma é a resiliência, e pra mim a resiliência vem muito dentro dessa questão de você ser resiliente diante das intempéries, diante das dificuldades, e a outra palavra é a perseverança. perseverança diante de você mesmo, dos seus próprios fantasmas, das suas próprias dificuldades consigo mesmo, o sono, o cansaço, a distância, aquele medo que todo mundo provavelmente enfrenta em algum momento diante de qualquer coisa, a coisa mais íntima que você tem. Em algum momento isso fica muito grande. Então, é com isso que eu quero ir lá buscar esse desafio vinda muito assim, com muito entusiasmo desse incentivo do Tiago, do Brou, desse cara que é fantástico, que sempre me incentivou, sempre, em todos os nossos desafios, ele sempre me incentivou, e contabilizando muito um pensamento que ele vem fortalecendo a cada dia mais, que o que mais deixa ele feliz é ver uma mulher em cima de uma bicicleta. Isso é muito poderoso para mim, porque o que mais me deixa feliz na minha vida é estar sobre uma bicicleta. E com essa felicidade, com essa humildade, com essa perseverança e essa resiliência, é que eu desejo chegar após 700 quilômetros de jornada, desclipando meu pé, colocando meus pés lá nas Pedras de Paraty, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 24 de junho, saindo lá do Centro de Ouro Preto, da Praça. Vamos ver o que vai dar. Obrigada, galera. Valeu demais. Eu tenho certeza absoluta do mesmo jeito que quando eu saí de Ouro Preto, eu falei no vídeo que ela vai fazer o FK. A minha frase maluca da que as mulheres vão dominar o mundo, os homens até vão me desculpar aqui agora, mas se fosse para mim falar que alguma pessoa seria capaz de fazer isso do mesmo formato, essa pessoa está aqui do meu lado agora. Anos e anos de vivências extraordinárias, exaustivas, limítrofes, extremas. Então, eu posso falar com propriedade o que essa brutinha vai fazer nesses mesmos quilômetros que eu fiz, nas mesmas serras, nas mesmas madrugadas, nas mesmas dificuldades noturnas, nas mesmas privações, no mesmo foco, em pen, garra, vontade indomável e uma brutalidade que você sabe que eu conheço, né? Uma brutalidade que eu conheço, por isso que eu estou falando. Isso aqui nasceu para fazer força, superar e vencer. Isso é o último. Às vezes é muito difícil compreender o que o Thiago é capaz de fazer. Eu chamo bro o Thiago, bro o Prousão, chefe, todos os nomes possíveis que todo mundo pode compreender no mundo, mas às vezes é muito difícil compreender o que o Thiago é capaz de fazer com o coração das pessoas, o que ele é capaz de promover no dia a dia. Fica parecendo às vezes que ele está ali para tentar te incentivar como um amigo quando você está aprendendo a fazer uma coisa, mesmo que você está fazendo errado, ele está ali, não, está muito bom, mas não é isso. Porque de alguma maneira o Thiago tem a capacidade de compreender o âmago das pessoas quando elas realmente têm aquele ímpeto dentro delas. Claro que cada um tem um ímpeto diferente na vida, claro que a gente se encontrou porque eu também tenho esse ímpeto de sofrer, de ir lá e me privar. Acho que o jeito que ele viveu a vida dele e as formas como ele foi criado assim, ele tem esse ímpeto muito mais aflorado do que muita gente. Mas o Thiago tem uma leitura absurda da capacidade de cada um e às vezes nem nós mesmos acreditamos nas nossas capacidades e ele é capaz de promover isso para a gente. E a lembrança dele, a companhia dele, o pensamento nele é algo que com certeza vai estar do meu lado. Claro que eu vou lembrar como ele mesmo falou, seus irmãos, seus pais, sua mãe, seus tios, todo mundo que você ama vai estar do seu lado nos momentos difíceis. Qualquer dificuldade da vida, tudo igual para todo mundo. mas também é uma dificuldade passar 50, 60 horas em cima do Abai consigo mesmo, tendo que lidar com seus pensamentos. E o que esse cara aqui promove, vou dar um exemplo, há 4 meses atrás nós estávamos, depois de uma corrida de aventura, não foi tudo correto, não foi tudo certo, a gente acabou tendo que parar a prova, ele parou com o irmão dele que ele estava de dupla, eu parei com a minha equipe que eu estava de quarteto, nós tivemos uma oportunidade de fazer de bicicleta o lugar que nós queríamos depois escalar até o Cume, que era lá o estacionamento do Cotopax, que é um vulcão altíssimo lá no no Equador. E aí eu estava totalmente aniquilada do outro dia e ele já tinha falado o Jay, o irmão dele, o Zé, o Jay, amanhã vou levantar 5 horas e nós vamos subir, eu vou subir lá, vou fazer, não sei o que que eu vou girar, soltar as pernas dele, soltar as pernas, soltar as pernas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. 5 horas da manhã na hora que eu escutei ele mexendo nos saquinhos dele lá, naquele estilão dele, eu já virei, levantei, abri o olho, falei, não vou fingir, não vou virar para o canto, vou levantar e vou lá. Virei para ele e perguntei, Tiago, você acha que se eu for, eu vou te atrapalhar? Porque eu sabia que ele ia querer imprimir a brutalidade, eu sabia que ele ia fazer o vídeo do aplicativo dele, eu não queria atrapalhar, eu nunca quero atrapalhar na verdade, mas ele sempre me incentiva a ser o melhor de mim, na verdade. Ele falou assim, com o olhar fixante de quando ele consegue olhar no seu olho, que eu gostaria que todas as pessoas que são fãs dele pudessem ter esse olhar uma vez na vida para receber essa energia dele. Você não só vai, não vai me atrapalhar, com você vai bruta demais e nós vamos até o alto pedalando na brutalidade, troca de roupa agora e vamos, partir para a brutalidade. frio, frio, maluco, depois de uma noite malucaça na casinha dos três porquinhos. Realmente eu falei para ela e para o Jay e eles foram comigo até a base do Cotopax. Para quem conhece lá sabe como que é, para quem conhece o frio extremo sabe o que a gente passou. 1.700 metros de altitude. E essa brutinha chegou lá em cima e começou a gritar, eu falei, uma brutalidade que é essa certeza que eu tenho que o FKT vai ser apenas mais um desafio para ela. Brutinho demais. Tem. Tem. Agora, eu tenho uma surpresa maluca para ela, tá? Não tem isso não. Tem. Porque todo mundo sabe que eu visto ele. isso aí não tem jeito. E todo mundo sabe que as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem. Então, vocês esperem. Vocês vão ver. Se fosse em M e eu tivesse mandado apertar, alguém podia até falar que era coisa de marketing. Mas quem sabe que eu sou de HPV, sou só eu que sei. Entendeu? Então, você tem aqui dois conjuntos, espero que você não precise usar. E para a sua equipe de apoio. É possível. Isso é bruto demais. Você vai honrar, eu tenho certeza disso. tá? Como sempre, eu vou no marco da brutalidade. Nossa, que bonito. É bruto demais. que eu não sei. Tchau. Tchau.